Cungas gay é tudo G Viraflô Viraflô ROTFLÔ ROTFLÔ Quanto tempo dá um palco, dá um novo pensamento Já falo no meu ar, para mim foi professor Segui-me um do ar, para mim é um doutor Segui-me um do ar, para mim é um doutor Segui-me um do ar, para mim é um doutor Voxo no sáscronico, jire deus meus Voxo no sáscronico, jire deus meus Tome o microfone, dá uma Tome o microfone Tome o microfone, dá uma Girasol Quanto tempo dá um palco, dá um novo pensamento D Já D D D D Bande blande, tudo um Bandecast Bande blande, tudo um Bandecast Bote silas, asso crônico, eu uso o outro Bote bote silas Bote bote silas Temer o microfone dano, giro o som Temer o microfone Temer o microfone dano, giro o som Seguindo é um violão, só a linha é um doutor Na escola é um violão, dá pra mim foi o professor Nesse nada é a rua Preciso sem ser É isso aí.